Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizada acabou de sair a atualização 12.50, uma atualização massiva né, muito grande e cheia de vazamentos Então nesse vídeo eu vou comentar né, todas as novidades e vazamentos com vocês Pra começar então, eu quero falar das skins vazadas Olhem só, hoje no total 8 skins foram encontradas dentro dos arquivos Nenhuma skin lendária foi vazada, porém 3 skins épicas foram encontradas dentro dos arquivos Uma delas é essa skin chamada VIX, que como dá pra ver ela tem vários estilos né, muitos estilos mesmo E ela tem um emote né, embutido, que eu já vou mostrar mais pra frente aqui no vídeo É uma skin da raridade épica né, que claro né, quando for lançada na loja vai custar 1500 ebugs E essa skin manos, ela já tinha sido mostrada se não me engano no passe de batalha Numa tela de carregamento tá ligado, que digamos que é bem parecida com a Lince Só que um pouco diferente, mas enfim Outra skin épica encontrada é essa skin chamada Invision, que tem dois estilos E essa skin já tinha sido vazada, eu já tinha mostrado no canal Só que ela só tinha sido vazada dentro do lobby do jogo A gente não sabia a raridade dela né, nem se ela tinha outro estilo E agora dá pra ver que de fato ela vai custar também 1500 ebugs na loja E a última skin épica vazada hoje é essa skin feminina chamada Nightlife Que eu achei bem daorinha até E como dá pra ver né, já que tem aquele símbolo no canto esquerdo em cima É uma skin reativa ou animada Agora não lembro o símbolo certinho, mas enfim Ela tem um efeito especial E agora então falando das skins raras Olhem só, foi encontrada essa skin chamada Hugo Essa skin também já tinha sido vazada E ela foi vazada né, chamada O Espião Mas agora ela foi encontrada de fato nos arquivos chamada Hugo E como dá pra ver na tela, tem um emote embutido Outra skin rara encontrada é esse cara né, chamado Sig né Um cara todo estilosão E a última skin rara vazada é essa mulher chamada Gold né Que pelo que parece é uma bandida Que eu achei bem daorinha até E a última skin de loja né, que foi encontrada hoje nos arquivos É essa skin comum chamada Wild Gunner Que claro né, como se trata de uma skin comum Vai custar apenas 800 ebugs na loja Só que outra skin também foi vazada hoje nos arquivos Só que essa aqui pelo jeito não vai ser lançada na loja Pra você comprar por V-Bugs E sim né, pra você comprar por dinheiro Fazendo parte do próximo pacote iniciante Essa skin chamada Yellow Jacket Que é uma skin feminina como dá pra ver na tela Ela vai fazer parte de um pacote iniciante né Que quando você compra Você ganha V-Bugs, que é o padrão A skin e mais a sua picareta Então se você gosta muito né, de comprar pacote iniciante Fique ligado Esse pacote vai ser lançado no futuro né Por enquanto a gente não tem a data né Correta de lançamento do pacote Se tiver mais informações sobre isso Eu vou trazer aqui no canal para vocês E claro né, que hoje muitos outros itens também foram vazadas Mochilas, picaretas, emotes e tudo mais Então agora quero falar das mochilas Duas mochilas épicas foram vazadas E um detalhe interessante É que foi encontrado hoje nos arquivos né Três skins épicas Então pelo jeito uma das skins não vai ter mochila De qualquer forma Olhem só, foi encontrada uma mochila chamada Neon Wings Que eu achei muito da hora E a outra né, chamada Whisker Pack Que claro, é a mochila da skin da Mulher Gata né Que eu mostrei antes E as últimas quatro mochilas vazadas Todas elas são da raridade rara né Logicamente de todas as skins raras Que eu acabei de mostrar para vocês Uma mochila se chama Emissary Bag A outra Backstabber Silencer e também Loot & Shoot né Como dá para ver na tela E claro né, que hoje Algumas picaretas também foram vazadas Como sempre Três delas são da raridade rara Uma picareta dupla chamada Butterfly Knives Que parece né, ser muito da hora A outra é chamada Venom Blade Que como eu mostrei antes né, vai fazer parte do próximo pacote iniciante E a outra picareta rara vazada É esse machado aqui Que aparentemente é muito bonito E ele tem vários estilos também E as últimas duas picaretas vazadas São da raridade em comum Duas picaretas duplas Uma chamada Double Gold E a outra Agile Edge Acho que é assim que se fala né Como dá para ver aí na tela E hoje apenas uma Azadelta foi encontrada dentro dos arquivos Que é da raridade rara né Como dá para ver Se chama Stealth Stinger E olhem só Quem gosta de envelopamento Hoje quatro envelopamentos foram vazados Três deles Da raridade rara Um chamado Burning Glow Que aparentemente é muito bonito O outro Neon Pulse né Que eu também achei muito lindo E o outro envelopamento raro né Vazado É esse aqui chamado Glitter Blaster Que eu também achei muito lindo mesmo E o último envelopamento vazado hoje É esse aqui da raridade em comum Chamado Mu E eu sinceramente gostei bastante né Dos envelopamentos vazados Na atualização de hoje E por fim então Falando dos gestos e danças Olhem só Um gesto encontrado É da raridade épica Chamado Spin Out Só que é um gesto embutido né Que pelo jeito É da skin da Mulher Gato Que eu mostrei no começo do vídeo Outro gesto embutido É esse aqui Chamado Butterfly Knife Que é da raridade rara Que você usa né Com a skin do Hugo Então esses dois gestos Você usa né Somente com a skin específica Mas outros gestos Também foram encontrados Todos eles Da raridade em comum Que vão sim ser lançados na loja Pra você comprar por V-Bugs Olhem só Um deles É chamado Beacon O outro Cheer O gesto Clap O Node Head Também foi encontrado Phone Wave O Point Finger O Shake Head E também o gesto em comum Chamado City né Como dá pra ver aí na tela Só uma correção aqui Rapidinho manos É que pelo jeito Todos os gestos em comuns Que eu acabei de mostrar Para vocês Pelo jeito Não vão ser lançados na loja Pra você comprar De acordo com os Leakers Eles vão estar disponíveis Num novo tipo de modo Por tempo limitado Que vai ser lançado No jogo tá Então você não vai poder Comprar na loja Mas também foi encontrado Outro gesto Hoje nos arquivos Uma dança na verdade Da raridade rara Chamada Strut Então agora nesse vídeo Eu vou mostrar para vocês Os dois gestos Embutidos e encontrados E também essa nova dança rara Olhem só Então esses foram todos Os itens encontrados Hoje na atualização Que vão ser lançados Na loja Ao longo das próximas semanas Então se você gostou De alguns itens vazados Já vai preparando Os E-Bucks Aí na sua conta Mas hoje A Epic Games Também adicionou Novos estilos Para alguns itens Que já estão no game Olhem só Como dá para ver na tela O conjunto da skin do ouro Todos os itens Vão receber uma nova versão Mumificada Eu já tinha comentado No canal Numa atualização passada Que a Picareta E as Adelta dele Receberam essa versão Só que pelo jeito Vai receber muito em breve No jogo Já que os estilos Ainda não foram lançados Então se você gosta Da skin do ouro Pelo jeito Ela vai voltar na loja Muito em breve Já com essa nova versão Mumificada Tanto na skin Como a Adelta Mochila E também Picareta O conjunto das skins Do Bandoleiro E da Bandoleira Também receberam hoje Uma nova variante Que eu achei muito da hora E claro Suas mochilas Também receberam E por último As skins Longshot Insight E suas respectivas mochilas Receberam uma variante Na cor preta Como dá pra ver na tela Eu achei bem da hora Também Então se você tem Um desses itens Da conta Fique ligado Você vai ter Esses novos estilos Gratuitos em breve Aí na sua conta Ok? E rapaziada Um assunto muito importante É que hoje Foi encontrado Dentro dos arquivos Três posters Que de acordo com os leakers Tem relação com a próxima Temporada do jogo Pelo jeito Esses posters Vão ser colocados No mapa No futuro E uma coisa Muito interessante É que todos eles Têm bastante água E como falei no vídeo De ontem De acordo com aquele informante Ele vazou Pra comunidade Que o tema principal Do mapa Da próxima temporada Vai ser água Locais Totalmente submersos Como dá pra ver Tem um poster Que mostra o bananão Nadando E embaixo dele Um tubarão gigante Coitado do bananão E eu também Já comentei com vocês No vídeo de ontem Que o veículo Da próxima temporada De acordo com o informante Vai ser um tubarão Então tudo Tô meio que se encaixando Tá ligado? Outro poster Como dá pra ver Mostra uma casa Boiando E o último poster Mostra um miausco Com também Bastante água Ali embaixo Como dá pra ver Na tela Ou seja Pelo jeito O informante Está certo Só que a gente Não pode confirmar Tudo que ele falou Pra gente Por enquanto Apenas vazamentos Nada confirmado De qualquer forma Um assunto Bem importante Com certeza E por fim E por fim Pelo que eu notei Pelo que eu notei Não mudou Absolutamente nada Hoje nesse local Tá ligado? Mesmo assim Agora foi colocado O nome Quem sabe Indicando Uma futura mudança Bobinas Traiçoeiras Uma parada Bem bacana Pra ser comentado Aqui também Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários Qual item Vazado hoje Você mais gostou Hoje muitas skins Picaretas Foram vazadas Então quero saber Qual item Você acha Que vale a pena Pupar as debugs Esperando ser lançado Na loja E se você gosta De pacote iniciante Como mostrei no vídeo Um novo pacote iniciante Hoje foi encontrado Dentro dos arquivos Ele vai ser lançado Muito em breve Se tiver mais informações Sobre a data oficial De lançamento É claro Eu vou avisar vocês Aqui no canal E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também não se esqueça De mandar esse vídeo Pros seus amigos Que adoram saber Das notícias Novidades E vazamentos Pra todo mundo Ficar ligado Em todos os itens Vazados hoje Na atualização 12.50 Aquele seu amigo Que adora Comprar itens Da loja Com certeza Vai gostar De saber Dos vazamentos E também Pra todo mundo Saber dos postres Encontrados hoje Nos arquivos Que pelo jeito Tem relação Com a próxima temporada Tudo indica Que o mapa Do jogo Na próxima temporada Vai ter relação Com água Como foi dito Pelo informante Que eu comentei No vídeo de ontem Para vocês Mas por enquanto Nada confirmado Por isso Eu quero saber As opiniões De todos vocês Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui